A minha família, meu Deus edificou, a minha casa é cheia de amor, juntos em uma só fé e na mesma direção. Bom dia, meu querido, mais um programa Tempo de Reconstruir, o programa da Igreja Batista Atitude, Central da Barra. Estou muito grato a Deus por mais um sábado estar com você, falando do amor de Deus, falando das coisas de Deus e pensando que o melhor de Deus ainda está por vir. O Senhor tem coisas reservadas para mim e para você, que se nós encontrarmos o eixo do nosso compromisso, o eixo da nossa aliança com Deus, nós provaremos de suas promessas, provaremos de suas recompensas, provaremos de algumas alegrias e até mesmo de alguns mimos que o Senhor tem para a gente. Deus tem coisas para a gente mesmo quando estamos totalmente distantes dEle. Misericórdia, misericórdia dEle. Mas existem coisas que só chegam quando a gente se aproxima, quando a gente estreita a nossa relação. O programa de hoje vai falar sobre o porquê de muitas pessoas que estão no mundo sofrendo tanto, mas mesmo assim não querem vir para a igreja. O que as impede de vir? O que impede o seu parente de aceitar Jesus? O que impede você de ter uma vida de comunhão na igreja? Nós vamos pensar sobre isso e eu tenho certeza que as respostas que serão dadas vão influenciar a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de amar. Não sai daí! Oh meu Senhor, rendido é som Te dei as chaves do meu coração Vem governar, me controlar Me surpreendo ao Teu querer Vem na sua vida Cante alto! Levanta a Tua voz! Levanta as Suas mãos essa noite! Levanta as Suas mãos essa noite! E tudo vai mudar E tudo vai mudar E tudo vai mudar Quantos querem o reino do Senhor nesse lugar? Quantos querem o reino do Senhor nesse lugar? Sobre mim Que venha o teu reino Sobre mim Estenda o teu certo Sobre mim E tudo vai mudar O teu favor me alcançará Reina Sobre mim Que venha o teu reino Sobre mim Uma salva de palmas para o nosso Deus Abra sua Bíblia Em Tito capítulo 2 Desculpa, Tito capítulo 1 Tito, Novo Testamento Depois de 2 Timóteo Depois de 2 Timóteo Antes de Filemón, antes de Hebreus É uma cartinha pequenininha Muita gente tem dificuldade de achá-la Essa carta de Tito foi escrita depois de 1 Timóteo Na mesma época de 1 Timóteo Mas na Bíblia foi organizado 1 e 2 Timóteo E depois a carta de Tito Mas na verdade, 2 Timóteo É uma carta que foi escrita Depois de Tito Numa segunda prisão de Paulo Essa carta de Tito Foi escrita Após Paulo ser liberto Do seu primeiro aprisionamento em Roma Paulo foi preso em Roma Ele é liberto E ele manda Tito para Creta Uma ilha E Tito vai lá para orientar a igreja E para implantar novas igrejas Então Paulo manda essa carta orientando a Tito Dando instruções Sobre como a igreja deve viver Sobre o funcionamento da igreja A visão da igreja O amor da igreja E ela tem algumas instruções importantes Para a nossa mensagem de hoje Amém? Tito 1, versículo 15 Nós lemos assim, meus amados Queridos irmãos em Cristo Jesus Para os puros Todas as coisas são puras Mas para os impuros E descrentes Nada é puro De fato Tanto a mente como a consciência deles Estão corrompidas Eles afirmam que conhecem a Deus Mas por seus atos o negam São detestáveis Desobedientes E desqualificados para qualquer boa obra Você porém Fala o que está De acordo com a sã doutrina Ensine a homens mais velhos A serem moderados Dignos de respeito Sensatos E sadios na fé No amor e na perseverança Semelhantemente Ensine as mulheres mais velhas A serem reverentes Na sua maneira de viver A não serem caluniadoras Nem escravizadas A muito Vinho Mas a serem capazes De ensinar o que é bom Assim Poderão orientar as mulheres Mais jovens A amarem seus maridos Seus filhos A serem prudentes E puras A estarem ocupadas Em casa E a serem bondosas E sujeitas A seus maridos Afim de que a palavra de Deus Não seja difamada Da mesma maneira Encoraje os jovens A serem prudentes Em tudo seja você mesmo Um exemplo para eles Fazendo boas obras Em seu ensino Mostre integridade E seriedade Use linguagem sadia Contra a qual Nada se possa dizer Para que aqueles Que se opõem a você Fiquem envergonhados Por não poderem Falar mal De nós Ensine os escravos A se submeterem Em tudo aos seus senhores A procurarem agradá-los A não serem respondões E a não roubá-los Mas a mostrarem Que são inteiramente Dignos de confiança Para que assim Tornem atraente Em tudo O ensino de Deus Nosso Salvador Porque a graça de Deus Se manifestou Salvador A todos os homens Ela nos ensina A renunciar A impiedade E as paixões mundanas E a viver De maneira sensata Justa e piedosa Nesta era presente Enquanto aguardamos A bendita esperança A gloriosa manifestação De nosso grande Deus E salvador Jesus Cristo Ele se entregou Por nós A fim de nos remir De toda maldade E purificar para si mesmo Um povo Particularmente seu Dedicado A prática De boas obras É isso que você deve ensinar Exortando-os E repreendendo-os Com toda autoridade Ninguém O despreze Que Deus revele Sua palavra Para a minha vida E para a sua Amém Queridos Já disse que Essa carta Foi escrita por Paulo Para orientar O seu discípulo Ele ganhou Tito para Jesus E Tito agora Está em Creta Implantando igrejas Coisa boa Uma estratégia interessante Paulo vai dizer Para ele Para colocar um pastor Em cada cidade Se nós tivéssemos aqui Uma pessoa Gabaritada na visão Em cada município Do Rio de Janeiro Nós poderíamos abrir 92 igrejas Ao mesmo tempo 92 igrejas Porque teria Um guardião Da cidade Teria um líder Da cidade Teria Um homem Determinado Pela cidade Debaixo da cobertura Da igreja Batista Atitude E eu tenho certeza Que a gente abriria 92 igrejas Ao mesmo tempo Não é impossível Está diante de nós Esse desafio Foi o que Paulo Está orientando A Tito Agora interessante Que Tito É escrito na mesma época De 1 Timóteo 1 Timóteo Vai tratar Fundamentalmente De doutrina Já Tito Vai tratar Fundamentalmente De boas obras Essas cartas Elas se completam 1 Timóteo É a doutrina É a ortodoxia Tito É a prática É a ortopraxia Quando você une Essas duas coisas Você tem um enredo Perfeito De como a igreja Deve viver E de como Cada pessoa Deve se portar Do que nós Devemos sonhar E do que nós Devemos rechaçar Do meio da igreja Nessa carta Tito Nós temos Muitas respostas Mas ao ler Essa carta Eu encontrei Uma resposta Para algo Muito importante Porque muita gente Mesmo com esse mundo Terrível lá fora De tanta violência De tanto desespero De tanta briga Na família De tanta Inimizade De tanta guerra Porque essas pessoas Ainda assim Não querem vir Para a igreja Porque Muitos descrentes Ainda desprezam A igreja de Jesus Porque eles não querem Caminhar conosco Porque eles nos evitam Porque você convida E eles não vêm Se nós soubermos Essa resposta Nós podemos mudar A estratégia E podemos Tornar relevante O evangelho Na vida deles Por isso Eu convido você A responder comigo Hoje Porque muitos Ainda desprezam A igreja Primeira resposta Está no versículo 15 Do capítulo 1 Nós lemos assim Para os puros Todas as coisas São puras Mas para os impuros E descrentes Nada é puro Muitos ainda Desprezam a igreja Porque olhos impuros Têm dificuldade De acreditar Na pureza da igreja Olhos impuros Começam A desacreditar Que algum lugar Possa ser sadio Para viver uma nova vida Um novo jeito de vida Pensa comigo O governo Rouba, rouba, rouba Depois aumenta o imposto Para a classe média Pagar a conta Da corrupção deles Você vota Num político E depois ele aparece Mensalão Petrolão BNDção E os outros Que estão vindo por aí Quando a gente falava Num juiz de direito A gente sempre pensava Em que? Uma carreira nobre Mas de uns tempos Para cá Alguns deles Foram pegos Fazendo o que? Vendendo Sentença Quando a gente fala De empresa A gente vê Que muitos deram a vida Por uma empresa Um belo dia O patrão vai lá E manda embora Ou vende empresa Para um outro cara Que pega os caras Da antiga Que ganhavam mais E rir para todo mundo Uma vez só Sim ou não? Com isso Aconteceu um problema Na sociedade O descrédito Das instituições Ninguém está acreditando Em instituição nenhuma Os olhos Não purificam mais nada Os olhos estão impuros Em relação a tudo Eles só veem impureza Em tudo Só veem coisa errada Em tudo Só veem defeito Em tudo Porque para olhos impuros Tudo é impuro O cara é parado No ablitz Ele pensa Vão só pedir documento Ou vão arrumar Um jeito de rebocar Meu carro Para me cobrar uma fortuna Para tirar depois do depósito Porque virou um problema Isso hein Virou um problema Esse negócio Daqui um dia Vão rebocar teu carro Na tua garagem Não pode parar aqui não Não pode parar aqui Eu moro aqui Não interessa Meus amados irmãos O descrédito Das instituições Faz com que as pessoas Não acreditem Que a igreja Com todos os defeitos Que nós somos humanos É um lugar puro Abençoado Cheio de gente boa Cheio de gente Que quer consertar O que não está bom Cheio de gente Que quer viver Uma nova vida Em Deus Mas aí eu tenho que fazer Que ela pode ser transformada Eu consigo ver uma pessoa Que vai ser um grande Baluarte da fé Uma pessoa que vai ser Muito usada por Deus Eu olho para eles Com olhar de julgamento De crítica De acusação Ou com olhar da esperança E da transformação Porque tem menina Que chega na igreja E aqui na igreja Está acontecendo muito isso Às vezes Por quê? Porque nós estamos fechando As escolas de samba Ontem batizou Mais um vice-presidente De escola de samba Batizou mais uma Ex-rainha de bateria Recordista Ele desfilou Nas 14 escolas Numa Numa Como é que é mesmo? Não há disputa só Nós vamos fechar Vai parando Não vai ter mais baiana Nenhuma As baianas Tudo aqui louvando Jesus Né? Então, meu irmão Em nome de Jesus Então, querido Dê uma olhada Nesse negócio Ela chega aqui na igreja Olha o tamanho da saia É um cinto Com um lenço Esse lencinho Assim de suar o nariz Dá pra fazer quatro saias Pra ela Aí como é que a gente Olha pra essa menina Que veio do mundo Que foi acostumada A ir pro baile funk Com essa roupa A gente olha pra ela Como uma piriguete Ou a gente olha pra ela Como uma menina Querida de Deus Que Deus a ama profundamente Que talvez nunca teve Uma mãe pra falar Filha Vamos colar Uns papelzinhos Esse negócio aí O cara veio Da balada O negócio dele Era pegar Pegar geral Ele tinha um quadrinho Na casa dele E ia botando Marcando Cada conquista Ele chega na igreja Ele fala assim Agora eu tenho que namorar A menina de Deus Só que ele está Tão viciado Que ele acha Que tem que namorar Todas as meninas de Deus Pra ter mais de Deus Eu quero muito de Deus Aí ele foi Deu em cima de uma Jogou uma conversinha Com a outra Mandou a flor Pra outra A gente fala O que Meu irmão Baixar tua bola Aí meu irmão Tá pensando o que Tá pensando que isso aqui É a casa da mãe Joana Eu já fiz isso uma vez Porque eu fiquei com muita raiva Há muitos anos atrás Eu tô melhorando Irmão Ele tá pensando o que Meu irmão Depois a gente conversou E ficou tudo certo Graças a Deus Mas o cara Tava demais O cara tava Como é que a gente faz Com esse cabarada A gente chama esse cara E fala o que Ô meu irmão Vai ficar agora o que Jogando charme pra todo mundo Ou a gente chama Essa pessoa E fala Querido Como é que você vai Cara Você vai queimar Se eu filme Porque uma mulher de Deus Que é um homem de Deus E você não tá sendo Homem de Deus Jogando charme pra tudo Quanto é lado Pra ver o que cola Não é por aí Cara Você é um cara Importante pra Deus Deus ama você Será que a nossa postura É de ter olhos puros Que purificam Os que chegam Ou nós temos olhos impuros Aí eu tenho que fazer Uma terceira pergunta Pra quem tem olhos puros Tudo é puro Pra quem tem olhos impuros Tudo é impuro Será que nós temos olhos impuros Apenas pros de fora Será que a gente também tem olhos impuros Pros de dentro Porque tem gente Que prefere interpretar tudo Da pior maneira Se a pessoa tá ali Aí o outro passou E não sentou Resolveu sentar lá Ó me evitou Ó me evitou Tá vendo aí pastor Eu não aguento mais isso na igreja Esse bullying Esse bullying gospel O pastor tá pregando aqui Já tem Uma voz do diabo Falando assim no ouvido dele Ó É recado pra você Pastor Pastor é fogo Tá todo mundo Sabendo já Um dia Eu preguei um sermão Sobre Nabal e Abigail Abigail Uma mulher sábia O Nabal Um idiota Que tá na Bíblia Não foi aqui Nesse momento não Foi em outra fase Da igreja Em outra fase Você acredita Que a mulher Ficou revoltada comigo? Eu não sou Nabal não Hein Falei irmão Eu preguei a palavra Irmão Por que você não se viu Na Abigail Não é verdade? Ela é mulher É mais fácil Se ver Na Abigail Não é não? Se os olhos São impuros Tudo é impuro Se os olhos São puros A gente vai purificando As coisas Vendo o melhor lado Das coisas O melhor ângulo Das coisas Eu não tô falando Pra você ser trouxa Idiota E te passarem pra trás É isso não Só tô dizendo Pra você não ser Arredio Julgador Distante Crítico Da vida das pessoas Não vale a pena Primeiro motivo Por que as pessoas Não tem vindo É porque Olhos impuros Têm dificuldade A acreditar Na pureza De uma igreja Mas não é Olhos impuros Dos lá de fora Sobre nós É olho impuros De nós Para com os de fora E olho impuros De nós Para com os de dentro Quem me entendeu Diga amém Segundo lugar Por que muitos descrentes Ainda desprezam A igreja De Jesus Por que as pessoas Estão enganadas Sobre si mesmas As pessoas Não sabem Quem são Abra comigo No versículo 15 Capítulo 1 A parte B Do versículo Versículo 16 Quando Paulo Fala Contido Sobre os cretenses Ele vai dizer De fato Tanto a mente Como a consciência Deles Estão corrompidas Eles afirmam Que conhecem A Deus Mas por seus atos O negam São detestáveis Desobedientes E desqualificados Para qualquer Boa hora Meu amado irmão Que essa palavra Venha repercutir Na sua forma De viver Que essa palavra Venha transmitir Não só nesse momento Algo a sua vida Mas possa reverberar Sobre a sua existência De forma que você No dia a dia Viva de uma maneira Mais sábia Mais inteligente Mais comprometida Com Deus Um dia desse Estava vendo a história De um homem De um cientista Tão preocupado Em descobrir A origem do mundo Deu a sua vida Por isso Perdeu a família Perdeu sua paz Perdeu sua alegria E a resposta Era tão simples Existe um Deus Que nos criou Que nos ama Um Deus Que tem um plano lindo Para a nossa vida Um Deus Que pode mudar A nossa história Deus é tão presente Na vida da gente Que quando você Fura o seu dedo Eu fiquei pensando Um dia desse Que meu dedo Estava furado E o sangue E o sangue Saiu muito sangue Você pressiona Você pressiona Você fecha um pouco E você comprime E aquele sangue Ele vai coagulando E aí inibindo Que o restante do sangue Venha sair do corpo Ah, esse não é por acaso Não querido É um detalhe muito técnico Muito especializado É um detalhe muito profundo Era para cada um de nós Ao ser furado Pelo menos um grande furo No corpo Morrermos Mas não Existe um princípio Da coagulação Que coisa impressionante Deus fez tudo De uma maneira Tão detalhista Que não dá para imaginar Que uma ameba Foi evoluindo E virou você Não tem jeito, querido Existe um Deus Se relacione com Ele Se relacione com Ele Que Deus te abençoe Amém Bem, querido Teremos culto hoje Da nossa liderança E da nossa juventude A nossa liderança jovem E toda a juventude Estarão hoje reunidos Para um grande evento Eu quero chamar você Para o Bill One Seja um É um encontro maravilhoso Sete e meia da noite Na nossa sede Aqui no condomínio Pontões Na Barra da Tijuca E amanhã Você já sabe Temos às onze horas da manhã E também às dezenove horas Dois cultos maravilhosos Um louvor de primeira A nossa banda da igreja É maravilhosa Que elas vão ceder Que está realmente impactando o Brasil Tem um monte de igreja cantando Nada temerei Coisa linda, né? Não eu cantando Mas a música é bonita Então Você vai ter um louvor de primeira E você vai ter uma palavra Para a sua vida Te espera amanhã Ou às onze da manhã Ou às dezenove horas Para a gente cultuar o Deus vivo Tá bom? Visite a Igreja Batista Atitude Central da Barra Será um grande prazer Temos uma unidade lá Em Vargem Grande Temos uma unidade em Vargem Grande Está lotada já Glória a Deus por isso Temos uma unidade em Vitória Os endereços estão passando aqui Em Vitória Temos também uma unidade em Orlando Então você querendo participar da Igreja Atitude Você é muito bem-vindo Tá certo? Um beijo Fica com Deus A minha família Meu Deus edificou A minha casa É cheia de amor Juntos em uma só fé E na mesma...